E agora a gente vem Pra reconhecer um cantinho super charmoso Bela Catarina Confeitaria Gente, eu não conhecia Claro que eu tenho que deixar o meu depoimento Porque eu fiquei encantada Pela infraestrutura, pela qualidade dos produtos Disposição dos produtos E eu trouxe pra falar um pouquinho então De todo esse sucesso que hoje a Bela Catarina Vem fazendo em Balneário Camboriú Ela que é diretora da Bela Catarina A belíssima portuguesa É, portuguesa, chique né gente Filipe Carvalho Filipe, conta um pouquinho pra gente Você não era do ramo da confeitaria, né Você era de outro ramo Seja bem-vinda ao programa Obrigada Sim, eu sou, minha profissão É de engenharia civil Só que daí surgiu a oportunidade Realmente de eu montar um projeto De uma confeitaria Aqui na galeria do Hotel Cibara Daí foi onde surgiu a oportunidade De eu poder tocar Bela Catarina E eu aproveitei essa oportunidade Muito bacana Olha só gente Além de ser uma engenheira civil de sucesso Agora é uma empresária do ramo De confeitaria de sucesso Bom demais, né Fala pra gente Qual é a tua inspiração Pra estar sempre fazendo dos seus negócios Um sucesso Acabou por ser um pouco A inspiração de culinária portuguesa Da francesa um pouco Que é onde vem todo o detalhe Aquelas decorações todas refinadas E o prazer de gostar De ver a reação das pessoas Olhar para a comida Olhar para as mesas Que nós montamos de evento Tudo isso Pois é, por falar em evento Filipe, conta pra gente Vocês hoje aqui na Bela Catarina Atendem a todos os tipos de eventos Corporativos Casamentos Enfim É, nós atendemos todo o tipo de evento Corporativo Formatura Aniversários Infantis Todas as datas comemorativas Nós fazemos E nós criamos o evento De forma a que o O nosso cliente Ele acaba por Usufruir o evento Sem se incomodar com todos os detalhes Daí os detalhes ficam todos conosco Eu trato de todo o detalhe Quando eu vou montar uma mesa De evento com o cliente Eu acabo por Montar a mesa Eu converso com o cliente Um pouquinho, né Para entender o que é Que o cliente procura Do evento dele E eu monto como se o evento Fosse para mim Ou seja, eu vou na mesa Eu olho o local Eu olho tudo E eu monto toda a mesa De acordo com Tudo que eu soubo Conseguir saber um pouco do cliente E tudo aquilo que eu acharia Que ficaria maravilhoso Olha só, gente Está aí Um dos segredos do sucesso Da Bela Catarina A própria diretora Está lá de olho Para ver como é Que está tudo ficando Está tudo perfeito Está tudo bonitinho Isso que é bacana Por isso que eu falo Hoje as mulheres Empreendedoras de sucesso Têm feito justamente Essa ascensão Nesse mercado Porque elas se dedicam totalmente Que é o caso Da Filipa A gente até estava Conversando aqui em off Né, Filipa Que ela disse para mim Mari, eu não tenho final de semana Eu não tenho feriado Eu não tenho nada Eu sou 24 horas Bela Catarina É verdade 24 horas Bela Catarina Conta para a gente Nós temos um espaço Bem gostoso aqui Né, Filipa Esse espaço Ele é aberto Em que dias e horário? Ele é aberto Todos os dias Das sete e meia Até às nove e vinte Agora Na temporada Nós estamos Com o horário Modificado Então nós vamos Até às onze e vinte da noite Nós estamos Das sete e meia Até às onze e vinte da noite Vamos fazer isso até Meio de março Final de março Talvez Muito bacana Encomendas A Bela Catarina Está aberta a encomendas? Sim Estamos abertos A todo tipo de encomendas Minha cozinha Funciona vinte e quatro horas Tá Nós estamos inclusive Fornecendo alguns hotéis Da cidade Com produtos de café da manhã Já também Todos os tipos de pães De salgados De doces Para mesa de café da manhã E todo tipo de encomendas Tem um aniversário Quer uns docinhos Quer uns salgadinhos Quer um bolo de aniversário Uma torta diferenciada Nós criamos tudo isso Muito legal A gente tem um empreendimento Como esse aqui em Balneário Camboriú Gente, mais um detalhe A dificuldade que a gente tem Para estacionar nessa cidade É terrível, né? A Bela Catarina É fantástico Para vir aqui no estacionamento Você tem o estacionamento Anexo ao Sibara E ainda de quebra Para você que vem A Bela Catarina A primeira hora Ainda é um presente Da Bela Catarina Para os seus clientes, né? Isso Quem vem consumindo Bela Catarina Nós damos de cortesia Uma hora de estacionamento É muita mordomia, né? Além de você poder Aproveitar esses doces Salgados Maravilhosos Tortas Belíssimas Sem deixar de mencionar Para quem tem aquela curiosidade Como eu, né? Quando se fala em doces portugueses Todo mundo fica com aquela curiosidade Meu Deus Mas que vontade de provar isso Agora tem a oportunidade Porque nós temos Os legítimos doces portugueses Aqui, né, Filipa? Isso, tem vários doces portugueses Bora que não vamos Mantendo sempre os mesmos Mas temos muitos doces portugueses Que nós fazemos Na nossa vitrine Bacana Filipa, as mulheres Cada vez elas estão Mais e mais À frente dos negócios, né? Estão ali e ali Com os homens, né? No mercado Que deu uma reviravolta grande, né? Eu quero que você Na tua opinião Assim, na tua maneira De ver isso É como se comporta hoje A mulher empresária A mulher empresária Tenta Criar Uma Forma de Eu acho, né? De criar o diferencial Né? Então é isso que eu procuro É criar o diferente Para realmente O meu negócio, né? Bela Catarina E você É mãe Mulher Empresária Né? Isso mesmo Todas as funções Como é que concilia Isso tudo? É bem corrido Mas Tudo se encaixa Agora fala pra mim Engenheira civil Agora mãe empresária De sucesso Da Bela Catarina Amor ou profissão? Ah, é tudo junto, né? Tem que ter tudo junto Então vamos Nós encaixamos tudo junto Muito legal Filipa, deixa pra gente Nós temos uma página Já no Facebook Da Bela Catarina Temos um site também Eu não sei Vamos passar o telefone Pra contato Também a página no Facebook Pra quem está em casa Poder entrar em contato Fazer as suas encomendas Olha só Tem uma princesa Aqui do meu lado Que é a filha da Filipa Vou lhes apresentar Que ela é bonita demais Não tinha como ficar fora Das filmagens, né? Vamos passar o endereço? É O endereço Bela Catarina Na Avenida Brasil Número 1500 Na galeria do Hotel Cibara Entrando na galeria Fica do lado direito Muito bacana E você gosta da Bela Catarina? Gosto O que você gosta de comer aqui? Ainda não sei Tudo É muita coisa Que ela ainda não sabe Espertíssima Pode falar Eu gosto de tudo aqui Não tem jeito A gente vai curtir então Um pouquinho mais Da Bela Catarina Vou mostrar pra vocês Um pouquinho então Desses eventos corporativos Olha que mesas maravilhosas Que a Bela Catarina Pode produzir no seu evento É claro que mais uma mulher Hoje empreendedora de sucesso Aqui na nossa telinha Belíssima Portuguesa Engenheira civil Empresária de sucesso Filipe Carvalho Roda o VT É claro que mais uma mulher 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 Legenda Adriana Zanotto